Mas quem conhece toda a magia das quadras, não tem a mesma intimidade com os mistérios das águas. Pra ser sincera, eu costumo dizer que na outra encarnação eu morri afogada, acho. Porque eu tenho um certo respeito, um certo medo do mar. A situação não é diferente para as companheiras de time. Tem algumas aí que não sabem nadar, não. Se a coisa acontecer alguma coisa aqui, vai ficar difícil. Na piscina, elas bem que tentam. Entram com toda a cautela, mas não resistem às tormentas e sucumbem diante de terríveis monstros aquáticos. Paula prefere a tranquilidade e outros doces privilégios das férias. Como de acordar tarde, coisa que ela raramente faz. E já que esse é um tempo de raridades, Paula revela a flor tatuada e tão escondida pelos uniformes. Na quadra, o que aparece é um talento cada vez mais maduro. O título paulista da Microcamp foi a vitória do basquetebol arte. As jogadas mágicas fazem Paula driblar até a modéstia e reconhecer o óbvio. Realmente nessa final e nessa semifinal, eu fiz grandes partidas. Pra você ter uma ideia, nos jogos finais, nos quatro jogos finais, eu fiz uma média de 37 pontos. Na idade que eu estou, porque no Brasil as pessoas acham que passou dos 30 é velho. Paula vai fazer em março 35 anos e nem pensa em parar de jogar. Afinal, ela é apontada por muitos como a maior jogadora do mundo em atividade. Por isso, ela pensa no futuro com a tranquilidade de quem vive um presente maravilhoso. Meu futuro é tão agora, eu vivo tão um momento, eu não sou esse tipo de pessoa que fica planejando as coisas e minhas coisas foram conseguir sucesso dessa forma. Eu nunca estou aqui planejando, daqui dois anos eu vou parar, daqui três eu vou estar fazendo isso. Eu acho que tudo tem seu momento, tem sua hora. Você tem que trabalhar pra isso, né? Porque eu não acredito em sorte, eu acredito em você querer as coisas. Mas o meu futuro tá aqui ainda, muito na quadra ainda, né? Paula pode não saber até quando, mas onde vai jogar ela já definiu. Rejeitou o convite para atuar na Liga Profissional Americana. Eu trabalhei tanto, batalhei tanto, mais de 20 anos de carreira. Pra eu chegar no nível que eu cheguei, eu não posso me rebaixar, sabe, perder dinheiro pra ir jogar fora do Brasil, pra falar que eu tô nos Estados Unidos. Eu acho que agora não é o momento. Se fosse há uns 10 anos atrás, quem sabe eu até faria esse sacrifício. Mas hoje não, agora é o momento de desfrutar o que eu plantei, né? O tempo deu a Paula a maturidade para abrir mão do sonho de jogar na terra do basquete. Mas há um outro sonho do qual ela não desiste de jeito nenhum. Paula quer ser mãe. Ah, eu penso muito nisso, eu quero muito. Mas vai ter que ser a hora que eu parar mesmo pra poder me dedicar. Eu não vou querer tá jogando e tá preocupada com o meu filho e carregar junto. Eu acho que isso é besteira. E um pai pro seu filho? Ah, eu acho que vai ter que ser escolhido com carinho, porque geneticamente ele vai ter que ser uma pessoa especial. Pretendente tem bastante, né? Mas agora eu preciso saber a ficha, né? O retrospecto pra ver quem vai ser o ideal. Chega uma hora que você se aquieta e quer ter alguém pra ficar do teu lado, no teu canto. E eu acho que o meu momento tá chegando. Enquanto esse amanhã incerto não chega, Paula já transmite para outras crianças a principal lição de vida que um dia vai passar a seu filho. A humildade é uma coisa que muitas vezes as pessoas se pedem por isso. Que deixam de ser humildes e sobem na cabeça e não conseguem administrar isso. Então, eu acho que às vezes não basta ser uma grande atleta, um grande atleta. Às vezes eu acho que a humildade, o respeito é uma coisa que tá acima disso tudo. Na semana passada, durante o meeting de atletismo de Manaus, o menino João Bosco Spenner viveu uma noite de sonho para qualquer atleta. Correr ao lado de Dona Van Bailey, o homem mais veloz do mundo. João Bosco Spenner folheia o álbum de fotografias da família para explicar a origem do sonho de fadas que está vivendo. Mostra as fotos do pai, ex-recordista amazonense, na prova dos 100 metros raso. Eu gosto de me esperar no meu pai mesmo. Que, pô, acho que é maravilhoso isso. Foi assim que viu os recortes de jornais se somarem às fotos. Recortes com seu rosto e suas conquistas. Em novembro, Bosquinho ganhou duas medalhas nos Jogos da Juventude. Dois amuletos que lhe valeram um convite inesperado. Correr ao lado do campeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros rasos, Dona Van Bailey. Uma experiência muito válida para levar para o futuro e exemplo da carreira dele daqui para frente. A noite chega veloz, como tudo na vida de um corredor. Bosquinho já está lá na pista, nervoso. Ele respira o ar do seu sonho encantado. Bailey relaxa ouvindo o habitual reggae da Jamaica, sua terra natal. Aqui na pista, Bosquinho vai conhecer a fama por seis segundos. Um período de tempo muito curto, mas suficiente para definir perdedores e vencedores no atletismo. Concentração na largada dos 60 metros rasos, a prova mais rápida do mundo. Bailey corre convicto da vitória. Venceu a pobreza na infância e tem no olhar o orgulho de quem ganha a vida com as próprias pernas. Bosquinho chega em último lugar, mas está longe de ser um derrotado. Correu seis segundos eternos na história da vida dele. O final é convidado para conhecer de perto o campeão. Resulta, hesita, está nervoso, mas não pode perder esta oportunidade. Bailey dá um conselho. Seja responsável, continue treinando e tenha disciplina. Bosquinho ouve atento e não sabe o que dizer. Ele se emociona ao abraçar o campeão. Chora e é consolado pelo ídolo. O esporte, assim como a vida, tem o poder de dar aos derrotados e aos vitoriosos a mesma emoção. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado. As mentes abertas, sem bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. O que há em comum entre grandes craques do futebol brasileiro, como o Roberto Carlos, Renato, Júlio César, Careca? A resposta está em Campinas, interior de São Paulo. É onde vive o técnico Adailton Ladeira. Ele é um garimpeiro do futebol, mestre em descobrir novos talentos. Todos eles, quando subiram, passaram pelo Ladeira. Adailton Ladeira, hoje técnico do Corinthians, vice-campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Foi uma decisão por pênalti, eu tomei até a iniciativa de sair e não vi a cobrança de penalidade máxima. Porque eu acho que não se fez justiça naquilo que a gente fez durante toda a fase. Porque nós fomos o melhor time, melhor defesa, melhor ataque. Terminamos em Vico e decidir na penalidade máxima era uma injustiça muito grande. Ele continua de olho no futuro em quem vai brilhar mais para frente. Muitas estrelas do presente estiveram na mira de Ladeira no passado. Roberto Carlos era um menino pobre, muito pobre. Trabalhava numa fábrica de seda em Corderópolis. Eu descobri nos jogos regionais. Eu convidei para ir para a União São João de Araras. Trabalhou comigo na equipe juvenil. Como jogador, Ladeira não teve a mesma milionária sorte de muitos dos seus pupilos. Mas tem história. Em pleno Maracanã, nós vencemos o Flamengo por 3 a 0. Nos sagramos campeões cariocas em 1966. Eu lembro da minha estreia no São Paulo e que o jogador pagão, Delvec, me deram uma ajuda muito grande. A gente era garoto, vinha saindo do interior. Uma equipe grande de São Paulo é sempre meio atemorizante, né? Mas eles me deram a tranquilidade necessária. Nós acabamos vencendo o jogo Fluminense. Eu acabei fazendo um gol contra um grande clube do Rio de Janeiro. Isso me promoveu bastante. E eu devo a eles que me deram a tranquilidade necessária. Ah, eu tenho muitos amigos, né? Eu considero um amigo muito grande, que me ajudou muito, inclusive, na carreira de profissional de futebol. O Cabralzinho. Uma pessoa que me ajudou muito. Eu jogava, na época, eu estava no América de Rio Preto. E ele, propriamente, me levou para o Bangu. E me ajudou muito, porque na oportunidade eu fiquei campeão carioca. O meu nome foi projetado muito alto, eu fiz bons contratos. Isso tudo eu devo a ele. O Ladeira era um atacante, um centroavante, na época. Muito inteligente. Aquele jogador que jogava sem a bola. Aquele jogador que bastava um olhar para que a gente pudesse se entender. Jogador de uma alta técnica e de muita presença e oportunismo dentro da área. Hoje os garotos correm atrás da bola e ele colhe talentos. Isso é um dom que vem com a gente, né? Eu acho que é um dom dado por Deus. De a gente conhecer, de saber só na primeira pegada na bola. Porque a gente sempre nos treinamentos, nas peneiras, você vê a condição técnica que você tem que analisar. Então, o jogador não dominar uma bola, não fazer uma finta, não entregar, não fazer um passe. Você já sabe que ali tem o potencial para ser explorado. A gente tem que ficar atento para todos os detalhes para que você descubra ali um astro do futebol. Às vezes falha. Eu não digo que eu já errei, mas eu já perdi muitos jogadores. Eu perdi, por exemplo, no Guarani mesmo, eu perdi o Osvaldo, que jogou na Ponte Preta. Exatamente. Eu não acreditei muito por ser um jogador baixo e um pouquinho gordinho. Eu não fiz muita fé que ele fosse explodir. E eu, na época, tinha o Renato também, que era um jogador alto, um jogador do potencial muito bom. Então, eu preferi ficar com o Renato e dispensei o Osvaldo. E ele acabou explodindo na Ponte Preta, depois foi para o Grêmio e tudo. Hoje é um grande amigo meu, mas foi um excelente jogador e que eu perdi. Ladeira vive bem perto da glória. Vê os filhos adotivos da bola desfrutarem dela. A satisfação nossa é quando um garoto vinga. A alegria é imensa. Numa oportunidade, o Renato, quando vingou na equipe do Guarani, o senhor Diedi Lameira colocou numa partida contra o comercial do Mato Grosso. E estava sentado ali assistindo o jogo, e eu e minha esposa. Minha esposa chorava. Aí chorava de ver o Renato, ele fez um gol maravilhoso. E aquele jogo foi o início da carreira dele. Explodiu. Se emociona, torce, mas ainda não desistiu de, com paciência, esperar a sua vez de brilhar. Ah, eu almoço, janto, durmo, tudo futebol. Eu adoro futebol. A minha vida é essa aí. Não sei fazer outra coisa, a não ser ensinar a jogar futebol, a descobrir talentos. E às vezes, quando trabalhar em time profissional, a fazer bons trabalhos para atingir um objetivo de chegar a ser um treinador famoso. Da periferia de Belo Horizonte surge uma das maiores revelações do vôlei brasileiro. Anderson, do Minas Tênis Clube, lidera o ranking dos atacantes da Liga Masculina. E sonha com o vôo mais alto. Quer vestir a camisa amarela na Olimpíade de Sidney, no ano 2000. Anderson tem no braço o que no vôlei é chamado de um canhão. Dificilmente os bloqueios conseguem parar os disparos. Com 22 anos, a revelação da temporada nunca jogou pela seleção brasileira de vôlei. Anderson só vestiu a camisa amarela quando era jogador de handball. E depois de uma experiência frustrada como goleiro do Cruzeiro. Mas desta parte da vida ele não gosta de falar. E queimou todas as lembranças que tinha. Do passado, o nosso polivalente tem orgulho é das aventuras da infância. A história de Anderson é igual a de muitos meninos que nasceram na periferia. Ele cresceu estudando em colégios públicos e passava a tarde inteira jogando bola. De preferência na rua Conceição Aparecida, em frente a casa de número 340, onde ele mora até hoje. Antigamente a rua não era asfaltada e o campinho tinha que ser improvisado na terra. E até mais ou menos perto do porte, antes que a gente marcava mais ou menos o campo. Antes que a gente sempre batia aquela peradinha todo final de tarde. Não era bom esse craque não, mas não decepcionava tanto. Foi por isso que você foi parar no gol ou não? Foi, foi uma das coisas que eu fui parar no gol. A casa de Anderson é simples. Os cômodos são pequenos. Ele mora com a mãe e duas irmãs. A família bem mineira adora uma prosa na cozinha e aquele cafezinho. Cafézinho. É que é a mamãe. É, tá quente. Não, não, não. Só aqui, tá? Só aqui, tá? Aí deu, beleza. Dona Nair conta que o filho deu muito trabalho na infância. Bem levado, viu? Ele não era fácil de jeito. Temoso. Às vezes falava com ele, você não vai no lugar. Ele simplesmente esperava distrair. Pulava o portão. E quando assustava, já tava aí a longe. Apesar do tamanho, um metro e noventa centímetros, Anderson ainda tem muito de menino. Adora brincar com um gatinho de estimação. Aprendeu a pular com ela? Aprendi igual gato. E curtir música. As preferidas são os sambas do grupo Fundo de Quintal. E aí o super atleta revela um outro dom. Com um violão, também dá seu showzinho. Boça bonita, teu corpo cheira, botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino de latino. É um brilho puro da fé ou é só brilho feminino? É só brilho de mulher. Boça bonita, teu corpo cheira. Cantor, coleiro, jogador de vôlei, Anderson já fez de tudo para ser famoso. Mas o que falta mesmo para ele se realizar é uma Olimpíada, o sonho de ouro. Desde quando eu comecei a jogar vôlei, acreditar em chegar na seleção brasileira, eles tinham que disputar a Olimpíada. Imaginei algumas vezes mexendo a garra no braço. Obstinado pelo sucesso, Anderson parece ter descoberto no vôlei o caminho certo. E vai encantando no campeonato com sua simplicidade e talento. Na música, eles são feras. Um conjunto afinado, cheio de ritmo de jogo. Mas no esporte, Milena, o grupo que de abelha bate uma bolinha desse tamanhinho. Na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé e quem diria, numa quadra de tênis. O pessoal do Kid de abelha também está aqui no Esporte Espetacular. E com vocês, mais um Esporte Arte. Vocês são bons torcedores, torcedores fiéis, mais ou menos. Como é que é? A Paula acha que é a torcedora mais fervorosa. É, muito bem. Canta. Tô logo eu. Volta e meia, ela canta lá do clube. Qual clube? Do clube. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Então, um clube de regata. Aí, negócio de você não gosta de falar o nome? Não, ele é campeão de regata. Eu, eu e o Bruno, a gente gosta muito de surf. A gente está pegando, a gente está levando muito caldo juntos. Eu gosto de, eu gosto muito de ver futebol, tanto na televisão, quanto no estádio. E até de jogar também. A altura não é oficial, nem a rede não é oficial. Melhor jogador aqui é o Bruno. Ele não quis se escober. Congo. O que é que você olha? Pra onde eu não ando? O que é que você anda? Pra onde eu não vejo? Onde fica o... Antes de acelerar e queimar gasolina nas pistas, o piloto Eduardo Sasaki enchia o tanque. Abastecia motos e carros dos outros. Edmilson, bola ou maglinha, teve o primeiro desafio da carreira dele esta semana. Papapapá, papapá, 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 papapá. O paraense Eduardo Sasaki foi o dono da festa na primeira etapa do campeonato latino-americano de supercross. Ele ganhou a prova e conquistou a torcida domingo passado em Santos. Sasaki está indo correr no Japão, mas esta semana arranjou um tempinho para recordar a época em que ainda não era um japonês voador. Na carreira de piloto, 13 títulos brasileiros e a coleção de troféus de Eduardo Sasaki ganhou mais um, o da primeira etapa do latino-americano de Supercross. Liderando toda a prova, pilotando com estilo até a bandeirada, ele conquistou a torcida. Em Santos, o paranaense se sentiu em casa. E em casa, os torcedores mais carinhosos, o filho Romeu, de 6 anos, e Paulinho, de 8, apaixonado por motos. O que você pensa em ser quando crescer? Recorredor de motocross. De férias, antes de ir para o Japão, Sasaki curte os garotos. E tem tempo de matar a saudade de uma carreira que abandonou a tempo. Antes de acelerar e queimar gasolina nas pistas, o piloto Eduardo Sasaki enchia o tanque, abastecia motos e carros dos outros. O começo da carreira não foi nada fácil. Com 13 anos, ele precisou trabalhar como frentista de um posto de combustíveis. Naquele tempo, este trabalho era para valer. Agora foi só uma brincadeira, mas ele levou a sério. Capricho no atendimento, cuidado com a lataria dos carros e atenção aos clientes. Bom dia, senhor. Gasolina ou álcool? Pode completar. Posso completar, pode deixar. Gasolina não, Sasaki. O carro é álcool. É álcool. É álcool? É álcool. Então beleza. Ainda bem que o senhor me avisou antes da hora certa. Uma pequena derrapada. O motorista nem se incomodou, nem reparou. Passou batido. Não reconheceu o nosso piloto frentista. Mas quem é fã viveu um momento inesquecível. Imagina só parar no posto para abastecer e entregar as chaves para um ídolo. É, esse aí nunca sonhou. Gasolina? Custou acreditar. Isso. Levou um susto. Não é aquele japonês vador, não. Virei frentista agora. Parou de correr, não? Não, agora eu estou de férias. Ah, bom. Você não ia para o Japão, rapaz? Eu estou indo. Mas trabalhando frentista, você quer ir para o Japão, cara? É, farei algumas horas extras aí, né? Para garantir meus treinos. Nunca esperei que ia ver meu ídolo trabalhando frentista, cara. Nossa vítima, ou nosso cliente premiado, já recuperado do impacto, levou um autógrafo para casa. Obrigado. Volta a correr de moto, cara. Se está, é louco. Autógrafos do piloto, mas o show dessa vez foi do frentista. Eduardo Sasaki surpreendeu os colegas, frentistas de verdade, que adoraram a companhia. Sabia que ele já trabalhou em postos? Não, essa eu ainda não sabia, não. Então eu já fico mais animado. Eu vou fazer isso, já vou começar a treinar. Esse aí fala brincando em trocar de carreira. Sorte nossa que Eduardo levou a sério e trocou mesmo o posto pela pista. É uma coisa que vem desde criança, uma paixão por duas rodas. Então deu para unir o que eu gosto de fazer, que é o meu hobby. E esse hobby acabou virando uma profissão. Como é que vai ser o trabalho lá no Japão? Bom, eu vou trabalhar meio período dentro de uma fábrica de motocicleta, no qual eu vou ser patrocinado. E meio período eu vou ter para treinamentos. O dia que eu não estiver treinando, eu vou arrumar um trabalho de hora extra, como eu fiz hoje aqui, quem sabe, e tocar o barco. No Japão, o Eduardo Sasaki não pode mais ser o japonês voador. Será o samurai voador? E nada é de trocar o estado, hein? O nosso japonês voador é paranaense. Um dia as máquinas vão dominar o mundo, os atletas vão ser robôs e os homens vão apenas assistir aos jogos. Será que isso realmente pode acontecer? Na cidade de Imbé, sabe onde fica a cidade de Imbé? No Rio Grande do Sul. As máquinas lá já fizeram um espetáculo futurista. Mas depois de muita fumaça e areia, o grande vencedor foi mesmo o homem na disputa do carro-bol. Para participar do campeonato espetacular de autobol, é preciso bater um bolão. E estar bem preparado fisicamente. Não mexe, rapaz! Tá fazendo corquinha? Vai, Fugir! Cada atleta tem que revelar talento de piloto e jogador. Num campo com 60 metros de comprimento por 30 de largura. A areia é para atrapalhar a movimentação dos carros. A bola murcha para dificultar o domínio. E muitos não só pisam na bola, mas também passam por cima dela. O jogo é de muita dividido. E o juiz da partida faz questão de ver tudo. Mas permite jogadas desleais. Recôlego para 90 minutos corridos os jogadores têm. Mas nem todos os motores conseguem acompanhar. O jogo vira uma fumaceira. O carro é preparado na seleção de máster, não com essa agonizada aí. Faltou perna. Só faltou perna mesmo. As lesões são inevitáveis. E carros sem condições saem rebocados. Para não perder tempo em caso de pneu furado, é usada somente a força dos braços. Todos têm o mesmo objetivo. Levar a bola até o gol que tem 10 metros de largura. Este é o momento mais emocionante do autobol. Quando o carro faz o gol. São 10 carros. Cada carro representa uma equipe. Vence a equipe. Mais gols. Ninguém jogou tão bem como Ivan Mônaco da equipe Los Loucos. Ele fez 3 gols. Piloto de autobross, Ivan foi rápido e veloz para roubar a bola e evitar que fosse desarmado. E sabe com quem Ivan acha que joga parecido? Esse gol foi sensacional. Tipo o Paulo Nunes. Como todo artilheiro, Ivan não resistiu. E foi para a galera. O basquete de Joinville tem 6 vitórias. em 9 jogos e está em 4º lugar no campeonato brasileiro. Mas alguns dos seus pontos mais importantes estão sendo feitos fora das quadras. Um projeto desenvolvido pela equipe catarinense dá o exemplo de como usar o esporte em forma de mobilização social. Os traços da cultura alemã não estão só na cara, nem só na arquitetura. Em outros aspectos também, Joinville tem um toque de primeiro mundo. Organização é uma das virtudes. O exemplo mais recente está no esporte. Em 4 anos de primeira divisão, o basquete de Joinville virou modelo para todo o país. A maior façanha está em ser o primeiro lugar no ranking das boas ações. Não é só com a bola na mão que o Joinville vai construindo um caminho de vitórias. O basquete de Santa Catarina está marcando mais pontos num projeto extra-quadra, associando o esporte à educação. Acertar a cesta aqui não vem ao caso. A presença já conta como vitória. A movimentação no racha da garotada está incluída no Joinville Nacional. Assim foi batizado o projeto que usa o esporte como estratégia para conquistar avanços na área social. A imagem e simpatia dos ídolos são usadas como iscas para envolver a comunidade. A presença deles nos bairros facilita o trabalho na ocupação dos menores. Tem que marcar individual. Marcar no zona, no modo. Vamos lá. O projeto que tem apoio do SESI e prefeitura não é limitado ao basquete. Só no último ano letivo, mais de 60 mil crianças de escolas públicas participaram de outras atividades. Além do esporte, o Joinville Nacional trabalha a consciência ecológica dos menores, incentivando a coleta seletiva do lixo. A renda é revertida para as próprias escolas. Mas o grande filão que torna o projeto inovador fica por conta de uma campanha em favor da saúde pública. Quem enfrenta o banco de sangue para fazer uma doação, ganha acesso livre a todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Basquete disputados em Joinville. No ano passado, 286 pessoas deram o sangue pelo time, de tabela pela cidade, garantindo assim um reforço de 120 litros para o Hemocentro. O projeto que mobiliza a cidade também entusiasma a equipe, que encontra aí um motivo a mais para suar a camisa por Joinville. Isso me encantou. Depois de ter jogado 15 anos em São Paulo, me encantou a participar desse início de projeto que está servindo realmente de modelo para todo o país. O caminho é o que Joinville faz. É uma cooperativa, várias pessoas apoiando, a prefeitura ajudando, a Fundação Municipal de Esportes dá um apoio fantástico para o basquete Joinville. E isso que é importante. O importante é passar isso para o Brasil todo, para que o basquetebol cresça no Brasil todo. Não adianta só Joinville crescer. Priscila e Débora são duas meninas cearenses que dividem tudo, inclusive o amor, pelo esporte. Elas deram um exemplo e uniram a família praticando o Karatê. Priscila, a mais velha, está com 13 anos. Débora é dois anos mais moça. Elas são daquelas irmãs que só vivem grudadas. Nas férias, como a maioria das garotas da idade delas, o programa preferido é o Shopping Center. Em casa, Débora e Priscila dividem tudo, o quarto e até o computador. Até na hora de passear com os cachorros, lá estão elas, juntinhas. É como se elas fossem irmãs siamesas. Não se desgrudam nunca. Não se separam nem quando o assunto é esporte. Quando pequena, a Débora queria ser nadadora. Já a Priscila sonhava em fazer balé. É, mas não teve jeito. Mais uma vez, elas acabaram juntas. Agora, no Karatê. Essa união de vocês só termina mesmo quando luta uma contra a outra, não é não? Nem quando luta uma contra a outra, gente. É, tenta não machucar uma a outra. Mas se acertar assim, se a tua irmã te acertar um pontapé, um soco, e aí como é que fica? Ah, fica tudo normal, ué. É normal, a gente tem que aprender uma a respeitar a outra e quando sai, não tem problema. União à parte, o que impressiona nas duas garotas é a seriedade com que elas encaram o esporte. Em apenas seis anos, elas foram trocando de faixas como quem troca de roupa. Aos 13 anos, Priscila já realizou o sonho de todo o Karateka. Com uma personalidade de fazer inveja a muito marmanjo, ela fez o exame e é atualmente a mais jovem faixa preta do Brasil. Débora não fica atrás, ou melhor, fica só um pouquinho. Ano que vem é a vez dela tentar a faixa preta. O sucesso das garotas acabou provocando uma inversão de costumes. Em vez dos pais influenciarem os filhos, aqui foi o contrário. É isso mesmo. Hoje, toda a família Moraes Ramos veste o kimono e vai à luta. Afinal, família que treina reunida... Passamos a treinar junto com elas para poder adquirir o conhecimento necessário para ajudar em casa o treinamento delas. Ou seja, aprimoramento delas, incentivá-las um pouquinho melhor. E nesse sentido, a gente começou a ver o progresso com elas e acabou ficando inversa também. Elas nos ajudam a progredir nas faixas. Hoje, eu sou um faixa verde graças ao apoio delas. Agora, uma já é a faixa preta, a outra está caminhando para esse. E os pais vão chegar lá também? Com certeza. Estamos batalhando para isso. Vamos chegar lá. No embalo do acordeon, os 93 melhores surfistas brasileiros experimentam as ondas de Capão da Canoa, litoral norte gaúcho. Areia fofa inferniza a vida dos pilotos. Dita o ritmo da prova. Espero que você, na sua carreira de lutador, nunca enfrente ninguém como seu pai. Pa, 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 pa. E voar de asa delta fica bem mais fácil, facilita? Bem mais fácil. Bem mais fácil. Inclusive, para o próprio aluno, né? Ele não vai precisar passar trabalho, que nem o método antigo de ensinamento era de barranquinho. Então, o aluno voava, tinha que subir todo o barranco de novo. E agora, com isso aí, ele não precisa. Ele vai só no duplo, né? Vai dando duplo, 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 até ele aprender. As facilidades oferecidas pelo revocador não beneficiam apenas os novatos do voo livre. Saem ganhando também os radicais do esporte, que podem sobrevoar áreas onde antes não se podia chegar. Inclusive, essa forma é a forma com que tem se batido o recorde pelo mundo afora. Porque os melhores locais de voo são planos, né? Então, não existe montanhas. E as melhores condições de voo nesse lugar, até então, não conseguiam se aproveitar no voo livre. Se é seguro, eles garantem que sim. Vendem o peixe como a melhor das novidades. Até o parapente pode subir rebocado. Só requer um pouco mais de habilidade. Em termos de segurança, eu diria até que é mais seguro que decolagem de montanha. Porque em decolagem de montanha existe a possibilidade da asa desnivelar na decolagem. Ou do carona não correr comigo, tu entendeu? Então, daí já existe a possibilidade de a gente ficar pendurado numa árvore. E não é nada bom, né? Eu posso garantir com vocês. Tá bom, a explicação convence. E a equipe do Esporte Espetacular aceita o convite de decolar num voo duplo puxado por um cabo. Mesmo que a consulta aos anjinhos tenha dado o empate. Se eu fosse cintura, eu não voava. Por quê? Porque não. Se eu fosse cintura, eu não voava. É? Por trás? É, nada mal. Pelo contrário, a sensação é das melhores. A subida é tranquila, suave. O solo vai ficando mais e mais distante. Não demora muito e chegamos ao alto. Há mais ou menos 400 metros, liberamos o cabo. É como desprender do cordão umbilical. Aí sim, o voo livre sobre a Praia do Santinho. Um passeio perfeito. Claro, com direito a um visual privilegiado. Fogo na pista, festa no futebol americano e tombos na neve. São as imagens da semana no mundo do esporte. Gira, mundo, gira. Estamos em Bracken Bridge, Colorado, nos Estados Unidos. É mais uma etapa do Campeonato Mundial de Esqui Acrobático. Alguns dos melhores esquiadores do planeta dão um show de precisão. Outros, nem tanto. Afinal, não é para qualquer um girar três, quatro ou até cinco vezes no ar e cair sem perder o equilíbrio. O tcheco, Arles Valenta, erra o número de voltas e o resultado não poderia ser diferente. Pior que Valenta, só mesmo o francês Fabrice Pecker, que cai de cara na neve. Apesar da queda ser feia, Fabrice nada sofre de grave. Seguimos nos Estados Unidos, agora em Nova Orleans. O Super Bowl, a final do Campeonato Americano de Futebol, é a maior festa esportiva do país. E esta é mais uma decisão milionária, com aproximadamente 270 milhões de dólares só de renda. O Green Bay Packers vence o New England Patriots por 35 a 21. Destaque para a espetacular jogada de Desmond Howard, o jogador mais caro da liga. Com a vitória, os Packers levam a taça para casa depois de 29 anos. E a chegada dos Packers agita Green Bay, uma cidade com 96 mil habitantes. A temperatura de 7 graus negativos não assusta 70 mil torcedores. Que participam da festa nas ruas, e depois num estádio coberto de neve. Isso mesmo, dois terços da população de Green Bay, enfrentam o frio para comemorar. Giramos até Melbourne, na Austrália. Uma corrida de dragsters a 320 quilômetros por hora quase termina em tragédia. No meio da pista, o carro de Darren Martin começa a pegar fogo. E pouco depois, se choca com o carro de Brian Gregg, que também se incendeia. Apesar de o carro ficar completamente destruído, o Darren Martin sai inteiro. Mas que susto, hein? Eu queria ser igual o Chuka Bala, que eu vou crescer. E aí, a irmã Suleira completa. A décima quarta volta já na liderança. Pilotos de todo o Brasil aceleram nas trilhas do segundo troféu Lubrax de Braia. E logo atrás, uma turminha cheia de estilo segue os passos dos ídolos. Quando eu crescer, eu quero ser o Dennis Cordeiro. Dennis Cordeiro, paulista, 17 anos, 3 anos de experiência. Eu queria ser igual o Chuka Bala, que eu vou crescer. Juca Bala, 31 anos, paulista, 6 anos pilotando. Eu queria ser igual o Jean Zevedo. Jean Zevedo, 22 anos, paulista, 10 anos pilotando. Eu quero ser igual o Nielsen. Nielsen é mineiro, mora em São Paulo, tem 20 anos. E quantos anos de experiência? 5 anos de experiência. Eu, quando eu crescer, quero ser igual o Juliano Sassioto. Juliano Sassioto, 22 anos, paulista, 7 anos de experiência. Os ídolos dos baixinhos são os 5 pilotos de ponta da segunda etapa do Enduro de Praia em Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro. A fantasia de ser um piloto de ponta começa assim, com um monte de baixinhos de uniforme completo. Muitos nem conseguem ligar a moto. O quique da partida é dado pelo pai. Nas categorias de base, os pilotos têm de 4 a 8 anos. Estilo, pose de campeão e tombos. Muitos tombos. Nada grave, afinal, o quase incansável pai está ao lado, dando aquele empurrãozinho. Às vezes atrapalhando, às vezes caindo. Vida dura essa de pai de piloto. O que é mais difícil, bancar lá fora ou ajudar aqui? Ajudar aqui, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque... Cansarço, realmente. Um pouco fora de forma. Já monecada a bolsa um pouco da gente. Quem tem sangue de raliseiro não pode ficar fora dessa emprenta. Dando aquela mãozinha para a geração futura, Clever Colbert, piloto brasileiro do Rally Dakar. E este ano trocou moto por carro e chegou na oitava colocação. A prova tem que acabar logo, senão os pais vão tudo morrer. Vai tudo ficar aqui. A prova dura só 10 minutos. Uma eternidade quando se enfrenta um calor de quase 40 graus e muitos obstáculos. Tanto o sacrifício e a recompensa. Nicolau Kuhlmann, de 6 anos, vence a categoria Mirim A. Tem alguém páreo aí para você ou você é o melhor? Tenho o talho. Mas você é melhor que ele? Às vezes sim. Hoje, como é que foi? Eu levei a melhor. O vento forte levanta a areia fina e o barilho aumenta. O ponto agora é dos ídolos. Mais de 60 pilotos transformam a calmaria da Praia Grande em uma sinfonia de motores. Entre eles, os 5 favoritos na categoria especial 250 cilindradas. Na largada, o momento de maior concentração. Você só escuta o motor da tua, você fica naquela... na hora que dá a placa os 10 segundos, você não sabe no que pensa. Você é na mãe, no pai, na avó. Eu não vou, eu penso em tudo. É muito gostoso, você vê tudo passando muito rápido, a adrenalina sobe muito rápido, é da hora. No helicóptero, a gente tem uma visão melhor do sufoco da largada. Em poucos segundos, a pista se afunila. É um salve-se quem puder. E quem se safou, tem pela frente os obstáculos naturais da pista de 2 quilômetros ao longo da Praia Grande. Em alguns trechos, a moto mais parece um cabrito, de tanto pular. Cair faz parte do show. Pior é voltar pra trilha. A areia vai ficando fofa e quanto mais o piloto acelera, mais a roda vai se enterrando. Juca Bala, um dos favoritos, fica a pé. A moto não resiste ao calor e quebra. Bom, a maior dificuldade nessa areia é a areia, né? E tome poeira. Na areia a moto afunda muito mais, você tira a mão do acelerador e ela já para, então é bem difícil de andar. Eu gosto de areia em barro, eu sou assim, descaracterizado com areia em barro, eu gosto dele. Na parte alta da pista, a vegetação atrapalha a visão e as máquinas quase se tocam. Um show de pilotagem e perícia pra se manter em cima da moto. O público vibra com as manobras. E pode optar por ver tudo bem de pertinho ou pela visão mais ampla, um pouco mais longe do barulho. Nossa, isso aqui é um paraíso, isso aqui é uma maravilha. O melhor lugar pra andar, a mulherada linda do Rio de Janeiro, isso aqui é uma maravilha mesmo. Há também a opção radical de dar uma pausa para esfriar a cabeça e descansar os ouvidos. E quem quer fugir do barulho, da agitação das areias da Praia Grande, tem como opção um mergulho em água cristalina. Um passeio de barco pelas redondezas e o encanto pela natureza. Na entrada da Gruta Azul, nossa equipe é recebida por um bando de gaivotas. Elas parecem guardiãs do paraíso. Longe das motos, o barulho é esse. O som da água batendo na pedra. De volta ao rali, o contraste é grande. A areia fofa inferniza a vida dos pilotos. Dita o ritmo da prova. A pista é bem difícil, cheia de dunas altas, então dificulta bem a pilotagem. A duas voltas do fim, o mineiro, Yelsem Bueno, escapa dos tombos e lidera a prova. Na cola, Jean Zevedo, Juliano Saciotto e Denis Cordeiro, comem poeira na briga pela segunda posição. Yelsem recebe a bandeirada e também os cumprimentos do pequeno Nicolau, que venceu na categoria dele. Em segundo, chegou Jean Zevedo e em terceiro, Juliano Saciotto. Um pódio de festa e rivalidade. Na primeira, deu Jean e aqui deu Mielsem. O mineirinho, que mora em São Paulo, sabe como poucos os atalhos da areia e dá dica pra quem quer vencer. Eu acho que a melhor coisa é estímulo do pai e o pai levar as pistas pra treinar, porque se não tiver estímulo da família é difícil. No começo ali, quando eu tenho 7, 8 anos, é tudo pra ela uma brincadeira, não é uma séria. E eu vejo muitos pais que xingam, batem, querem que ande rápido, querem que façam isso, querem que façam aquilo. E é uma criança, tem que deixar ela amadurecer junto com o esporte. Não ficar insistindo e brigando com a criança, senão não vai em lugar nenhum. Alô papai, atenção baixinhos. Olho vivo nas dicas dos campeões e até a vitória. O judô brasileiro está sempre descobrindo novos talentos. A cada dia, surge um novo Aurélio Miguel, prometendo alegrias ao tatame. Em Curitiba, um pequeno judoca deixa de lado até alguns prazeres da vida para ganhar saúde e preparo físico de campeão. Bom de tatame, bom de nota, de bom humor. Herman Milhomen, de 11 anos, é campeão brasileiro e bicampeão paranaense de judô na categoria super pesado. Pesado também é o irmãozinho Alexandre. Um teste pra força de Herman na hora de resolver encrenca. Nossa, a minha ele pegou e me levantou assim, com a cueca assim na mão. Então eu fiquei lá no ar. E o que é que um garoto bem humorado, inteligente e saudável como o Herman faz num consultório médico? A resposta é simples e revolucionária. O judoca está passando por um tratamento ortomolecular, que vai melhorar todas as funções do organismo dele. O resultado esperado são outros títulos de campeão, no futuro. Todo o tratamento se baseia no resultado da análise do sangue e do cabelo do pequeno campeão. A partir daí, rigor no cumprimento da receita médica, que inclui uma dieta balanceada. Carne branca, legumes, verduras, frutas e um coquetel de vitaminas e complementos alimentares. Esse cadastro tá bom? Tá, mas só que tem vezes que dá vontade de comer batata fruta. Só as vezes que eu dou uma escapada e eu como quando eu vou no churrascaria. Pode contar pro doutor, né? Ficar bravo. Gordo não. Forte sim. Em quatro meses, Reminho já perdeu seis quilos. Está perdendo gordura e ganhando massa muscular. O preparador físico faz o judoca faixa roxa suar. Duas horas de malhação, quatro vezes por semana. Primeiro musculação, sem peso pra não atrapalhar o crescimento. Depois, exercícios, simulando o esforço e a pausa de uma luta de judô. Pra finalizar, luta, de verdade, com atletas maiores do que ele. Se depender de boa vontade, ainda vamos ouvir falar muito de Herman Milhomen. E com 18 anos, na próxima olimpíada, ele vai estar forte. Ele vai ter na faixa de, no máximo, 5% de gordura no corpo. Com 18 anos de idade. Com um preparo invejável. E se Deus quiser, vai ser um grande campeão olímpico ainda. Crise no Paris Saint-Germain dos jogadores brasileiros Raí e Leonardo e do técnico Ricardo Gomes. Depois da humilhante derrota para o Juventus pela Supercopa Europeia, a equipe perde para o líder Mônaco, que agora dispara na liderança do campeonato francês. Pra piorar, o goleiro Bernard Lama anda aceitando cada gol. O alemão Lothar Matheus, escolhido o melhor jogador do planeta em 91, já está pensando em mudar de profissão. Aos 35 anos de contrato assinado com o Bayern de Múnich até 98, Matheus quer encerrar sua carreira nos Estados Unidos. O motivo principal seria aprender inglês para depois trabalhar como técnico. Certamente, Matheus tem muito para ensinar. Uma campanha contra o racismo promove pela primeira vez na história um jogo entre as seleções da África e da Europa. O ex-crack Eusébio é homenageado antes do jogo no Estádio da Luz em Lisboa. Aos 34 anos, Abedi Pelé de Gana mostra a velha categoria neste golaço por cobertura. O goleiro holandês Van Der Sar fica só olhando. A seleção da Europa empata no último minuto do primeiro tempo. O francês Van Saint-Guerrand recebeu do alemão Klinsmann e soltou a bomba. No segundo tempo, contra-ataque rápido nos africanos. O marroquino Hadji tabela com o nigeriano Sani e chuta forte para definir. 2 a 1. Mais uma vez, os africanos mostram que estão dominando bem depressa a arte do futebol. Nem só de rios, florestas e calor vive o interior da Amazônia. A incrível fauna tropical da região foi enriquecida por uns bichos estranhos e mais barulhentos do que o normal. Será algum tipo de fera carnívora, Vanute? Calma, Milena. Não precisa ter medo, não. Esses bichos aí que você está falando, eu conheço. Em vez de quatro pernas, eles têm quatro rodas. E o corpo é de aço, inoxidável, mas são inofensíveis. São os jipes do pessoal que foi fazer uma aventura lá pelos lados do rio Tapajós. Santarém é a segunda maior cidade do Pará. Fica no oeste do estado, às margens do rio Tapajós. Apesar de ter 180 mil habitantes, por aqui ainda é possível se ver um coral se apresentando em praça pública. Mas um buzinaço anuncia, Santarém vai ter um fim de semana diferente. Os jipeiros preparam suas máquinas para dois dias de aventura. 45 jipes percorrem a cidade, dando início à expedição do Tapajós. A primeira parada é no Lago Joá. A expedição assusta o pequeno pescador na hora de jogar a rede. Tudo o que os jipeiros querem é admirar a beleza das praias. 280 quilômetros de paisagens pouco conhecidas. E começam as dificuldades. Em alguns trechos, os jipes têm que passar por dentro do rio Tapajós. Este aí ficou no meio do caminho. De vez em quando isso acontece mesmo, mas é normal isso aí. Para não atrasar, mas ainda todos ajudam. Um esforço recompensado com a chegada na praia de Ponta das Pedras. Mais problemas, mais compensações. O jipe atolado permite o visual de um belo pôr do sol. Quando a noite chega, as dificuldades aumentam. São poucos os que conseguem seguir em frente sem ajuda. E o primeiro dia da aventura termina na praia de Alter do Chão. A expedição revela aqui uma das tradições da região. É a piracaia, que nasceu a partir de um costume dos pescadores que passavam vários dias nos rios. Para se alimentar, tinham que assar os peixes nas praias mais próximas. A piracaia é hoje motivo de diversão. O peixe assado é servido em torno de uma fogueira. Faz parte do ritual. A beleza da praia só pode ser admirada no dia seguinte. Mas valeu a pena esperar. É hora de pegar a trilha novamente. Nem tudo é paraíso numa aventura dessas. Dentro do carro, sentimos na pele o que é participar do desafio. É um dia de emoção também na vida dos ribeirinhos, que escolhem o melhor lugar para ver a expedição passar. Mais adiante, encontramos a praia de Aramanaí. Somos recebidos com a apresentação de uma dança típica da região. Os gipeiros trocam então de trilha. Os atoleiros são substituídos pela poeira. É o acesso ao fim da aventura na praia do Maguari. Mulheres na quadra e no comando da equipe. A equipe de vôlei feminino de Londrina, Paraná, é formada por atletas que são mães, donas de casa e algumas que ainda não saíram da adolescência. No início do campeonato brasileiro, o time perdeu seis jogos seguidos. Mas agora já começa a se recuperar e a mostrar as garras. A prefeitura e um clube de Londrina mantém o time. A média salarial é de mil reais. A maioria das atletas veio de outras cidades. E tem até um reforço estrangeiro. Romina Lamas e Paula Parise, argentinas. Paula já vestiu a camisa da seleção principal argentina. A comandante do time, Farid Beraldo, é paranaense. E tem uma outra equipe para cuidar fora da quadra. Disputando a competição mais importante do vôlei brasileiro, a mãe do Matheus e do João ainda tem que dar conta de várias tarefas domésticas. É ela quem faz o almoço todos os dias. Frango milanesa, milho refogado, arroz, feijão e salada. Na quadra ou fora dela, a paranaense Farid Beraldo mantém o mesmo estilo. É exigente. Não dá moleza nem para o time da casa. Gente, João, é só fez, João. Não, 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 tá bom. Tem mais mãe na equipe. Com a Dirce que vê vantagens em trabalhar num time exclusivamente feminino. Dando de casa, mãe, essas coisas assim, acho que ela compreende melhor o fato. Agora dentro da quadra ela... Compreende como, assim, vocês trocam figurinhas, o que que já aconteceu que ela entendeu, assim, você atrasou no treino por causa do nenê? É, então, porque eu tenho uma filha de 10 meses, então às vezes eu levo ela para o berçário, achei que eu atrasava 5 minutinhos, fala assim, ó, tava com a Isabela no berçário. Então eu acho que é mais compreensível. Ela fala, ah, tudo bem. Ela fala assim, ah, já passei por isso, mas vai melhorar, vai melhorar. O que pensam as outras mulheres da equipe? Bem, essas são ainda meninas. Se divertem com quebra-cabeças, adoram a Madonna. São amantes dos bichos de pelúcia. Tatiana, Graziella e Dilvani são as moradoras da república mais animada e menos equipada. Vivem incomodando os vizinhos. Viu, elas incomodam muito os vizinhos aqui, né? Olha! A técnica já avisou. Na quadra, essas gatinhas têm que mostrar as garras. Pô, o que que é? Quer ou não quer? Tem que se impor na quadra e tá muito gatinha. Gatinha não joga voleibol. Tem que ser, entrou na quadra, tem que ser leoa. Não pode ser gatinha. O time da Farid perdendo na quadra e toda a família dela sofrendo na arquibancada. Só mesmo as crianças conseguem ficar tranquilas. E quem mais sofre é a dona Elenice, que afinal de contas é mãe da técnica e da levantadora do time, a Carla. No seu caso, o esporte acaba fazendo mal à saúde? Esse time me mata. Acaba com a minha vida. A técnica sofre mesmo. Tá na cara. Perde a calma, mas nunca a esperança. Agora eu tô com a... Já te falei, a esperança é redobrar. E eu acho que só tudo tende a melhorar. Lá vem aí, Sonsena. O diretor de prova espera. Ele vai pra quarta vitória. Fica tudo igual, a diferença cai muito. Ayrton! É o ano no Brasil! Deus já atuou em mais de 30 times. Foi campeão brasileiro no Vasco e vice no Inter de Porto Alegre. Eu tava sentindo muito incomodado, muito triste de ser condenado como traficante. Quando chovia, e todos os pilotos sabiam disso. Depois da prova no circuito de Silverson na Inglaterra, o francês Alain Prost declara. Posso acabar descobrindo que perdi o campeonato aqui. Pintalão vermelha, vamos pra verde. A largada é importante na chuva. Berger, Sena, força. Próximo e com pouco. Cujolmin vem por fora. As duas, Ferrari. Sena em terceiro. Cujolmin pra assumir a quarta posição. Próximo e cobra atrás. Nelson Piquet se enfiou ali pelo meio. Berger é o primeiro, Almoreto o segundo. Senna o terceiro. Cujolmin o quarto. Warwick o quinto. Capelli o sexto. Nanini força em cima de Nelson Piquet. Piquet é o sétimo. Nanini o oitavo. Próximo e apenas na décima posição. Ayrton Senna já por fora fazendo a ultrapassagem em cima de Almoreto. Força desde o início, Senna. Berger, Senna, Almoreto. Cujolmin em quarto. Capelli. Já faz a ultrapassagem em cima de Warwick para assumir a quinta posição. Piquet está em sétimo. Próximo. Caiu para a décima posição na largada. Não é a dele, a chuva. Ele não gosta muito. Aí Senna. Arriscando no início. Em cima de Berger. A briga pela primeira posição. Berger e Senna. Atrás vem Almoreto. Eles vêm pra completar a primeira volta. Uma corrida que promete muitas emoções. Já os carros saindo. Ainda na primeira volta, Jonathan Palmer, que nem largou, ficou parado no box. E aí eles vêm se aproximando para a Shinkenda Woodcott. Para completar a primeira volta. É uma redução de sexta para a segunda, que no seco já é difícil. Na chuva é pior ainda. Berger, Senna, balança, vem atrás dele. Almoreto é o terceiro. Cruzeu Min na quarta posição. Quinto, Capelli. Sexto, Nanini. Sétimo, Warwick. Oitavo, Shiver. Nono, Piquet. Décimo primeiro para Prost. E a Ayrton Senna completa a décima quarta volta já na liderança. Eles se aproximavam de Prost para colocar uma volta. E negociando as ultrapassagens, Senna passa à frente de Gerhard Berger. Na décima quarta volta, Ayrton Senna já é o líder do grande prêmio da Inglaterra. Olha o Mansell como vai para cima do Nanini. Como começa a atormentar a vida do Nanini. Olha só. Como o Mansell veio. Os dois para cima de Almoreto. Os três chegando na curva. Almoreto, Mansell. Quem levou a pior foi Nanini. E rodou. Giro inteiro. Faz um giro bonito o Nanini, mas perde a posição para Maurício Gugelmin. Cai para sexto o Alessandro Nanini. Aí Almoreto terceiro e Mansell em quarto. Senna Berger, Almoreto, Mansell, Nanini e Gugelmin. Isso depois de 21 voltas. Prost vai para o box. Vem para o box Prost. Ele chega de forma lenta. Não é simplesmente troca de pneus. Abandona Alain Prost. Abandona Alain Prost. Aí Nanini, Mansell. Gira de um lado do outro. Nanini inverteu. Ficou por dentro. Vai passar. Na tomada da chinquente da Woodcott. Alessandro Nanini faz a ultrapassagem em cima de Nigel Mansell. Mas o problema é que também estava abusando. Estava claro que ele estava abusando. Aliás, vem sendo o problema do Nanini. Mostra muito talento, mas vem abusando muito. O Nanini quase rodou na volta anterior da Beckett. E agora, na chinquente da Woodcott. Ele abusou na freada de novo. Rodou. Perdeu a posição com isso. Mas ainda volta à frente. Jean Alvoreto e Gujalmin. Mas volta pouco à frente. Olha só. Alvoreto ali e Gujalmin. O Gujalmin que está definitivamente volta, volta, se aproximando de Michele Alvoreto. E aí você vai vendo o Senna. Ele vem pela trigésima terceira volta. Passou de 32,5. Passou da metade da prova. Já puxa por dentro. Mas puxou demais, hein, Mansell? Quase botou a roda na grama. E botou a roda nessa grama molhada assim. Não segura mais, não. Mas ele faz a ultrapassagem em cima de Berger. Assume a segunda posição, Nigel Mansell. Placa para o Gujalmin. Placa para Berger. O desespero ali da Ferrari que vê os dois carros ficando para trás. E Gujalmin já tirando e fazendo a ultrapassagem em cima de Berger. Temos Senna em primeiro, Mansell em segundo. Nanini em terceiro, Gujalmin em quarto. Piquet na sexta posição. Você viu aí como Nelson Piquet fez a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. Aquilo que eu dizia. Senna começa a administrar a vantagem de um minuto que tem em relação a Nigel Mansell. Ele puxa na Schengen. Bota a cabeça de lado. Aponta o carro na reta. Agora puxa para a direita outra vez. Na Woodcut. Muda de marcha. Vem buscar até a sexta. Vai para a última volta. Recebe a sinalização do diretor de prova. Aí vem Ayrton Senna. Ele virou um 30-35. Pode até virar um 40 nessa última que está bom. Aí vem Senna. Na última volta. Ele em primeiro. Mansell em segundo. Nanini em terceiro. Maurício Gujalmin em quarto. Nelson Piquet em quinto. Gerhard Berger em sexto. E você vai acompanhando Ayrton Senna. Olha como o Berger chega a ler de novo. Ele já tinha passado o Berger. Já tinha aberto em relação ao Berger. Vai com todo o cuidado ali. Num ritmo bem mais lento. Na parte mista do circuito. Se é que existe algum misto no circuito de Silverson. Uma sequência de três curvas. Aí vem Senna. Trazendo o Berger que é o sexto. O Warwick está logo atrás. O único problema é esse. O Ayrton tinha que tirar o carro da linha para os dois passarem. Porque o Warwick está brigando ali com o Berger pela sexta posição. Berger de um lado. O Warwick do outro. E o Senna na frente dos dois. O negócio era tirar o carro para os dois passarem. Porque quem está atrás briga por posição. Olha só o Berger como balança. Olha o Warwick como vai. Com isso Ayrton consegue um pouco de vantagem em relação aos dois. O Berger ainda à frente. É mais um pequeno drama no finalzinho da prova. Porque Berger e o Warwick vêm disputando posições. O Munsell vem louco por ali. Mas Senna já vai apontando. Já vem na Woodcott. Lá vem Ayrton Senna. O diretor de prova espera. Ele vai para a quarta vitória. Fica tudo igual. A diferença cai muito. Ayrton Senna no Brasil. Brasil. Ayrton Senna no Brasil. É que o braço que comemora a vitória em Silberton. Ayrton Senna no Brasil. A quarta vitória da temporada. São quatro dele contra quatro de bronze. Munsell antes de chegar. Vem feliz na vida do seu retorno ao pódio. Nigel Munsell também um grande piloto. Frank Williams. Aguarda. Fala. Munsell ergue o braço. Recebe a bandeirada e comemora o segundo lugar. Ayrton Senna. Brasil. Uma, duas, três, quatro vezes. Em 1988. Vamos ficar com alegria de Senna. Parabéns, Senna. Parabéns, Brasil. Por Senna com o João Ipique. Na festa de Senna. Em cima de Rondelis e de Nigel Munsell. E não esqueça, domingo que vem tem mais galeria. Agora vai ser em Hockenheim, Alemanha. A décima primeira vitória na carreira de Ayrton Senna. Até lá. Já foi o tempo em que se dizia que a carreira de jogador de futebol é curta. Não passa dos 30 anos. Hoje em dia, não são raros os jogadores com mais de 30 pelos campos do Brasil e do mundo. Mas jogar futebol depois dos 40 já é um exagero, né? E esse exagero existe num time da primeira divisão do campeonato goiano. Sou o Bil, tenho 44 anos, 27 anos de bola na rede. Sou goleador. Bil, um dos jogadores mais velhos em atividade no Brasil, reforça a equipe da Aparecidense. Novata no campeonato goiano de futebol profissional. O time é jovem. A média de idade é de 21 anos. Bil é a exceção. É, um vovô garoto. No meio das meninadas. Bil já atuou em mais de 30 times. Foi campeão brasileiro no Vasco e vice no Inter de Porto Alegre. É um goleador tipo exportação. Jogou também no México e nos Estados Unidos. Na relação de Bil com a bola, há pouca intimidade. Ele procura despachá-la com chutes. E o endereço é certo. Seis, sete, oito, nove, dez. É isso que vai circular. Parece um tanque, uma saúde de ferro. Se a gente precisar dele hoje, com 190, talvez até mais. Esse vigor físico dele, parece que ele trouxe do berço. Nem tanto. Quando estava iniciando a carreira em Duviar, onde nasceu, Bil fez muita musculação. E alongamento. O salário de iniciante no futebol era pouco. E tinha que aumentar a renda em outros campos. Deu uma forcinha em cerealistas e fábricas de cimento. Foi chapa de caminhão, carregador de cargas. Ele não tem muitas saudades dos tempos difíceis. Mas mostra que ainda tem força para carregar e descarregar caminhões. Não pode ir em cima do outro lado, não? Vai. Aqui tem dura para que é mole. Engarrar no pesado mesmo. Não é mole, não. É mole, não. O pescoço de boi carreiro mesmo. Aguenta o peso, né? O sapinho que é esse moço aí? Esse rapaz aí. Esse aqui, esse aqui é o funcionário aqui da massa. Parece um pouquinho com o Pelé, né? Um pouco ele tem, né? Com jeito. Eu conheço ele, é o Bill. Foi meu fã. Eu jogou durante o jogo. Sou fã ou seu ídolo? Meu ídolo. Meu ídolo. Foi assistir muito ele no estado olímpico, jogando pelo tubiário, quando ele começou a carregar o tubiário. Bill é também um homem do campo. Teve que cavar seu espaço na lavoura. E ele dá a dica de como preparar e plantar no terreno. Não tem segredo nenhum nessa terra aqui, não. Porque jogar um bom adubo, um calcário aqui, em cada metro é três covas. Esse milho aqui é dois grãos em cada cova. É plantar, esperar a plantação crescer. Bill colheu bons frutos trabalhando no campo. Aliás, colheu boas verduras, como alfaces e couves. Mas o que deve ser feito para deixar tudo tão verde? Pode ficar verdinho assim. Aí a gente tem que jogar um adubo de folhares, aguadou duas vezes ao dia. E aí é só arrancar para comer. Bill é daqueles que suam a camisa no trabalho. No campo, nos campos, com a enxada ou com a bola. O segredo para tanta vitalidade é simples. Simplicidade. A gente tem que fazer de tudo na vida. Acho que isso é muito importante. E não pode ter vergonha daquilo que você gosta de fazer. Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propice a estação E fecundar o chão Um torneio com equipes de seis jogadores reuniu grandes craques do Liverpool, do Glasgow Rangers, do Milan e do Ajax. Trinta e dois mil torcedores assistiram a final entre os donos da casa e o Milan, de camisa escura, que acabou vencendo o jogo de goleada, seis a dois, com direito a um bonito gol do Yugoslávio Savicevich. O prêmio do título foi de duzentos mil dólares. O prêmio e o título não devem ter sido um grande consolo para o Milan, que sofreu sua sétima derrota no campeonato italiano. E pior, desta vez foi para o Verona, penúltimo colocado. Com a derrota de três a um, o Milan caiu para a décima posição na tabela. Com a crise, é bem provável que a batata do técnico Arligo Saki já esteja assando. Além de estar sofrendo com a péssima campanha do Milan, o craque Roberto Padio acaba de ser barrado na seleção italiana. Um novo técnico, Cesar Maldini, já mandou um recado para o jogador. No momento, não há nenhuma chance de convocação. Na Inglaterra, a bruxa parecia estar solda no jogo entre o Manchester United e o Wimbledon. A bola não queria entrar no gol. O Manchester acertou três bolas no travessão. No lance mais bonito, o francês Eric Cantona chutou de uma distância de vinte e cinco metros. Marcos Gale, do Wimbledon, também acertou um lindo chute no travessão. No final, o Manchester United quebrou o encanto, venceu o jogo por dois a um, com gols de Ryan Giggs e Andy Cole, e assumiu a liderança do campeonato. Um navegador português faz o que Pedro Álvares Cabral e outros patrícios fizeram há 500 anos. Saúde Portugal, passou pelo Brasil, está seguindo o caminho marítimo para as Índias. Mas há alguma diferença nessa aventura de Manuel Martins. Ao contrário dos aventureiros do passado, ele enfrenta sozinho os mistérios do mar. E não tem nenhum peru vaz caminha para escrever as cartas dele. Final do século XV. Portugal está na vanguarda do mundo. Domina a ciência e a cultura das grandes navegações. O mar é dos marinheiros, dos velejadores da coroa lusa. Eles enfrentam as tempestades e traçam as rotas oceânicas que vão unir os continentes nos próximos séculos. Hoje, 1997, quase 500 anos depois, o solitário navegador português, Manuel Martins, retoma o caminho das Índias e mistura Pedro Álvares Cabral com Vasco da Gama. Ele foi o primeiro português a dar a volta ao mundo velejando sozinho. Aos 47 anos, retoma o percurso das grandes navegações e passa pelo Brasil a caminho das Índias. Buscar especiarias? Não, apenas velejar. Um projeto que faz parte das comemorações do governo de Portugal em homenagem aos cinco séculos dos descobrimentos. Fundamentalmente, é um hino à coragem dos portugueses de há 500 anos. Manuel vira Cabral quando decide vir ao Brasil. Segue o caminho da esquadra portuguesa passando por Fernando de Noronha, Recife e Rio de Janeiro. Já tenho aqui, já pus aqui o mapa da viagem do Rio de Janeiro para a África do Sul. Está aqui o Rio de Janeiro, já está aqui a África do Sul. E é a partir da África do Sul que o veleiro de aço Kasvik se transforma na caravela de Vasco da Gama. Manuel contorna o Cabo da Boa Esperança, o temido Cabo das Tormentas. E segue a antiga rota até Calicute. A viagem dura um ano, menos da metade do tempo da expedição de Vasco da Gama. Mas o suficiente para criar expectativas. Você vai parar em Calicute? O que você vai fazer por lá? Olha, eu presumo que em Calicute. Calicute foi o primeiro sítio onde chegou o Vasco da Gama. Foi pessimamente acolhido, eu espero não ser, não é? A única parte do mundo que eu não conheço é precisamente aquela parte do Oriente. E vou aproveitar, como vai lá estar ainda um tempo razoável, vou aproveitar para conhecer aquilo tudo. Com todos os comandos à mão e manobrando equipamentos movidos com a ajuda do vento e da energia solar, nosso pelejador solitário segue sua viagem num ritmo, segundo ele, bastante tranquilo. Descanso, durmo, leio, faço as minhas refeições, faço a minha navegação, leio coisas relacionadas com a viagem, escrevo para as pessoas, para a família, para os amigos. Pronto, faço uma vida normal, apenas cometido dentro do barco, não é a única diferença. De resto, vivo como as outras pessoas. Manuel Martins é um comissário de bordo que vive em Lisboa. De cinco em cinco anos, tira férias prolongadas para fazer uma grande viagem como essa. Uma realidade muito diferente dos antigos soldados do mar. Eram pessoas que eram forçadas, eram pessoas que eram obrigadas a fazer as coisas. Eu faço por prazer, eu gosto de andar no mar. O barco, meu coração não aguenta, tanta tormenta alegria, meu coração não contenta, o dia, o mar, meu coração, o porto, não. A equipe feminina de vôlei do Brasil teve o 96 muito feliz. É claro que elas sofreram muito com viagens e a sequência de jogos, mas foram recompensadas. É o que Leila reconhece lembrando como foi o ano que passou. 14 para o Brasil, 13 para a Rússia. O trabalho na mão da Fernanda. Quem sobe, filó, bateu. É de bronze! É bronze! É inédito! É a primeira medalha do vôleibão feminino nas Olimpíadas. No tie-break, deu o Brasil! Três para o Brasil, dois para a Rússia. O nosso grupo a gente trabalhou muito, a gente se dedicou aí quatro meses. É intensivamente, exaustivamente, para batalhar por uma medalha. 150 milhões de pessoas torcendo por você, vendo que o grupo tinha condições de ganhar. E eu acho que Valeu foi o sétimo jogador, que sem sobra de dúvida foi a torcida brasileira. O que importa é que a gente conseguiu uma medalha, e isso foi feito inédito dentro do vôleibol feminino brasileiro. E que essa geração marcou, e que sem sobra de dúvida vai ficar na história. E é isso que eu guardo para mim, é essa coisa boa que eu guardo para mim, foi saber que pelo menos a gente saiu da Olimpíada com uma medalha. E que essa medalha, realmente, para o grupo e para quem assistiu a Olimpíada, teve um gosto de ouro, com certeza. Dentro da minha carreira, esses dez anos de vôleibol que eu joguei, eu nunca tive uma emoção tão grande como eu tive no Grand Prix. Eu acho que foram duas emoções, pá, Olimpíada e logo depois, um mês depois, o Grand Prix. Quer dizer, você ir para o dez dias depois, está cansado e tudo, ir para o Grand Prix, encarar 40 dias lá, ir treino, estresse mental é violento, ausência da família, ausência das pessoas que você gosta. Quer dizer, é muita sobrecarga para uma pessoa, entendeu? Então, aquele momento ali, quando acabou tudo, foi um momento de explosão, de emoção, de agradecer a Deus por tudo que a gente trabalhou e a gente conseguiu. Eu acho que Deus, lá de cima, viu, não, esse grupo realmente é um grupo vencedor e ele merece. Só quem estava ali, entre aquelas doze, sabe o que a gente ralou, o que a gente passou para conseguir aquilo. E, sem sobra de dúvida, valeu a pena e vai ser sempre, para mim, vai sempre valer a pena qualquer esforço, qualquer treino, qualquer dedicação para sentir aquele momento. O gosto de ser campeão não tem igual e a seleção feminina brasileira é um time campeão. Pelo menos na minha vida social, nunca mais, não vou me esforçar para não decepcionar mais ninguém. Daqui a pouco vocês vão saber quem é o dono desse troféu aqui, tá? Daqui a pouco eu vou estar aqui com vocês, conversando sobre esporte, um esporte espetacular. Richard Chamberlain, Sharon Stone, encarando altos perigos, numa alucinante aventura. Alan Quaterman e a Cidade do Ouro Perdido, neste domingo, duas da tarde, em temperatura máxima. Onde a vida me levará, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, dentro de um carro, fora do sério. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto, dentro de um carro, fora do sério. Fanta, sabor em alta bondade. Ah, que dia hoje. Nem me fale. De manhã não precisei passar no banco para saber meu saldo. Na hora do almoço não precisei passar no banco para pegar talão. E a tarde nem tive que passar no banco para pagar uma conta. E eu que não fui ao banco três vezes hoje. Precisava de extrato, não fui. Precisava aplicar, não fui. E depois não precisei ao banco para tirar dinheiro. Que dia hoje. Tive uma ideia. Que tal a gente não jantar fora hoje? Ótimo. Deixa que eu não pago a conta. O cliente Itaú vai ao banco a qualquer hora, de qualquer lugar. É fácil ser cliente Itaú, hein? Tudo vai mudar Quando esta luz se acender Você vai me conhecer Don't you know quem eu sou Remember my name Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra você E meu nome Ayr, dê férias para os seus pais Pra refrescar o calor Só com muito frescor Fresco, fresca, refrescação Cade na frescura do verão Praia fresca, vento fresco, fresco, fresco Camarão, areia, quem o sol, vinte, tem que ter na mão Futebol 97. Oferecimento Coca-Cola. Prazer de sol a sol. Sempre Coca-Cola. Banco Itaú. É fácil ser cliente Itaú. Raider. Dê férias e fama para seus pés. Kaiser. Bola na rede e Kaiser na mão. E Ômega. Motores Powertech. Dois anos de garantia. Hoje a gente vai descobrir a fórmula da juventude. A fórmula da saúde, da vitalidade. Ele tem um físico invejável. Na areia é o melhor. No campo, comanda o time do Flamengo. Mas em casa, a dona da bola é a Heloísa, mulher do Júnior, gente. Heloísa, você não só é dona da bola, como também é dona de um corpo bonito. Essa vitalidade é pra acompanhar o Júnior. Lógico, não pode deixar a bola cair, né? Ele segura de lá e eu seguro lá aqui. Bom, eu vou entrar na sua casa. Pode entrar. Nossa, que casa bonita. Obrigada. Ó, você já tá vendo logo na entrada esse quadro? Esse quadro... O Júnior não é uma pessoa supersticiosa, mas esse quadro pra ele é tipo um talismã. Tem detalhes, assim, muito loucos, né? Tem... Por exemplo, você vê que tem a Nossa Senhora que tá ali. Se você procurar, escondidinho, lá em cima tem um diabinho, as orelhinhas assim perto, tá vendo? Tem os dados, tem um gato preto, tem cartas de baralho, coisa de tarô. Aí ele diz que é pra espantar tudo que é mal olhado. Todo mundo que entra aqui, nada fica de ruim aqui dentro. Falei, então tá, então deixa os quadros aí. Contanto que eu não vejo ele toda hora. Nossa, quanto troféu, eu linda. Tô vendo troféu que não falta aqui em casa. Foi você que decorou a sala? Foi. Tanto troféu? Foi porque nós, a princípio, tínhamos reservado um lugar pra colocar todos os troféus. Só que não foi dando, porque era muito... Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou colocando eles por aqui. E tinha gente que dizia, ai, mas troféu na sala com a decoração. Eu falei, ah, não, eu acho que a nossa casa tem que ter a cara da gente, né? Tem algum troféu aqui que ele gosta mais, que tem mais carinho? Olha, esse aqui, que foi o prêmio Charles Miller, apesar de ter sido um dos mais recentes, foi um prêmio que ele ganhou já no final de carreira, né? Ele já tava deixando futebol em 92, de 92 pra 93. O Flamengo tinha ganho o campeonato. Então foi um reconhecimento pra ele muito grande, porque tem esse tabu, né? Aqui no Brasil, de que o jogador, depois de uma certa idade, tá velho. E ele demonstrou, e tá demonstrando até agora, exatamente o contrário, né? Pois é. Agora tem um outro, que pra mim é super especial, que é isso aqui. Por quê? Esse troféu aqui, gente, é do rei da praia, aqui, ó. E esse eu falo com orgulho. Ele, a vida inteira dele, ele jogou futebol na areia. Ele, com 12 anos, ele começou a jogar futebol na areia, antes dele ir pro gramado. Então, acho que isso tudo deu a ele uma constituição física bem forte, bem resistente, que permite que ele, até hoje, continue fazendo o que ele gosta, né? Ele faz musculação? Não, e detesta. Academia, nem pensar. Academia, só eu mesmo que sou... Eu sou uma maluca da Academia. Ele é uma pessoa, ele diz que eu sou muito teimosa, mas ele também é. Então, ele quando coloca uma coisa na cabeça dele, ele vai em frente, entendeu? Então, por mais que eu diga como foi a nossa volta da Itália pro Brasil, que eu não queria vir, ele falou, não, vamos, vamos, vamos. E agora, que ele foi, aceitou ser treinador do Flamengo, e eu também não queria. As pessoas não te dão o valor, né, justo. Quanto o time tá ganhando, tá ótimo, você é maravilhoso. Se o time perder uma, duas vezes, a pessoa, né, neguinho já vai começar burro. Quer dizer, pô, eu não vou escutar isso. Você tem ciúmes, entendeu? Tenho um ciúme normal, nada... Ele é extremamente ciumento. Ah, é? Demais, 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 sempre foi. Ele sabe disso, olha, eu nunca fiquei atrás dele, em concentração. Nunca plantei meu carro em porta de concentração. Nunca na minha vida, nunca dei incerta de ligar pra concentração. Ele que sempre ligava pra casa. Agora, ele é bastante ciumento. Ele, de vez em quando dá umas incertas, vai na academia, parece assim como quem não quer nada. Sério? Sério? E aí tem mais coisa aí, Nando. Ele tem disco de ouro e platina? Tem, esse foi o do Canarinho, da Copa de 82, né, que foi o primeiro disco que ele gravou quando ele tava na seleção, na Copa do Mundo. Aí, ele, junto com o nosso cumpadro, que é o Alceu do Carvalho, eles resolveram fazer esse disco de brincadeira, né? Aí, gravaram, aí eu sei que foi o maior sucesso, vendeu pra caramba. Aí, ele acabou ganhando ouro e platina. E ele gosta de cantar? Adora, adora. Música, pagode, todo tipo de música, ele é louco. Depois da bola, de mim, das crianças, claro, é a música. E ele gosta de dançar, talvez? Não, dançar não tanto, entendeu? Porque ele gosta, assim, carnaval, ele é alucinado por carnaval. Se você pudesse definir o Júnior, como é que você definiria ele? The Flash, sabe o The Flash? Aquele rapidinho, tem uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá lá, maior pique, maior disposição, é assim. Ih! Que hora! Oi, dá licença. Que empadida, assim, meu... Seu espaço. Júnior, tudo bem? Tudo bem. Eu tava conversando com a Luísa, ali na outra sala, e ela me falou que você tem ciúmes dela. É verdade? Lógico, eu acho que quem não tem ciúmes é porque não gosta, né? Ó, essa foto aqui foi quando nós éramos ainda namorados. É a mais antiga. Essa aqui é uma foto do nosso casamento. Foi super legal. O casamento ficou na história. Todo mundo que encontra com a gente, comenta, poxa, que casamento é aquele... Eu me lembro do João Nogueira saindo do casamento, aí ele falou assim, foi esse mesmo. A minha frase foi, que casamento é esse, hein, cara? Agora vocês arrumaram pra gente. Essa aqui é a foto com o nosso primeiro filho, o Rodrigo, logo depois que ele nasceu, que nós nos mudamos pra Itália. Setembro de 84, essa foto. É. Tem memória boa. Gente, ó, agora eu vou dar a receita pra vocês da salada que o Júnior mais gosta, que é a chamada salada caprese, que a gente aprendeu a fazer lá na Itália e que até hoje ele come, que é uma salada super fácil de fazer, super leve, bom pro verão e vou dizer pra vocês o que é que tem que fazer. São seis mussarelas de búfalo, tá, cortadinhas assim, como eu tô fazendo, tá, seis mussarelas de búfalo, meio quilo de tomate também cortado redondinho, um macio de manjericão, azeite extra virgem e sal. Bom, agora é só arrumar a salada no prato. Você coloca uma rodelinha de tomate, uma rodelinha da mussarela de búfalo. Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade e da vontade vinda dessa moça. Aqui, amor, uma surpresinha pra você. E aí, amor, que beleza aí, esporte espetacular uma vez por semana, porque essa salada tá sempre presente, é a minha predileta. Tá, que moça igual não há pela cidade. E aí, amor, que beleza aí, é a minha predileta. Nhan effectual. É a minha predileta. Muito Ternodinha, muito boa. Glória, glória, glória. Futebol não é violência O futebol não tem política, nem coisa de religião Futebol é amizade, futebol é união O campeonato espanhol continua sendo o mais quente do frio inverno europeu Roberto Carlos marcou um golaço na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo O chute do jogador também enganou um cinegrafista Que acabou perdendo a trajetória da bola A goleada de 4 a 0 mantém o Real Madrid bola cheia na liderança do campeonato com 49 pontos O Barcelona de Giovani Ronaldinho também fez bonito na última rodada do campeonato Aplicou uma goleada de 6 a 0 no raio vaiecano E continua na vice-liderança com 3 pontos a menos que o Real Madrid Se o Barcelona segue em alta, o que dizer de Ronaldinho que marcou 3 gols e segue na liderança isolada da artilharia Agora com 18 gols O sorteio das oitavas de final da Copa do Rei colocou frente a frente Barcelona e Real Madrid Ronaldinho fez o primeiro para a equipe catalã Mas não teve muito tempo para comemorar Dois minutos depois o croata Zucker empatou para o Real O jogo continuou equilibrado no segundo tempo com mais um gol para cada equipe Mas no final a entrada de Giovani foi providencial e o Barcelona venceu o primeiro round No meio da semana o jogo de volta em Madrid Giba foi um lateral direito que sentiu a emoção de vestir a camisa da seleção brasileira Viveu a alegria de conquistar títulos pelo Corinthians Sofreu a dor de querer e não poder continuar jogando Depois de uma grande desilusão Giba se transformou no técnico campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior Um homem que tenta esquecer o passado e construir o futuro só com vitórias Fim da Copa São Paulo de Futebol Júnior Paulista de Jundiaí campeão Quem diria, hein? Ah, este homem diria Obstinado, confiante, preparado O técnico Antônio Gilberto Maniais, o Giba Conseguiu passar a força que a garotada de Jundiaí precisava para vencer o Corinthians O meu time é a minha imagem E que cara é essa? Casada há 14 anos com Débora, pai de Eloá, Giba aos 34 anos é antes de tudo um homem tranquilo e caseiro Débora, como é que você define o marido Giba? Ah, ele... ele é meu príncipe encantado Como é que surgiu esse romance dos dois? Ah, desde bebê Conheciam na mesma cidade? Sim, nós nascemos na mesma cidade Morávamos esquina com esquina E desde bebê ele já queria me pegar Eu no colo da minha mãe, ele no colo da mãe dele E ele já tentava me pegar, me agarrar Esse romance que começou em Cordeirópolis continua no interior de São Paulo Giba mora em Campinas, bem pertinho do campo do Guarani, onde jogou durante 4 anos Mas agora anda um pouquinho mais Há um ano ele está trabalhando em Jundiaí Voltar ao futebol agora como técnico Deu alma nova a quem estava decepcionado com o esporte Que eu me sinto como se fosse um rei aqui dentro, né? Tão forte, tão seguro, que me dá segurança Essas características Giba mostrou durante os 10 anos em que foi jogador Bom na marcação e no apoio O ex-lateral direito atuou pela Inter de Limeira, União São João e Guarani Na seleção brasileira teve apenas uma chance com Carlos Alberto Parreira Mas foi no Corinthians que Giba viveu o auge e o fim prematuro da carreira O campeão brasileiro em 90, 3 anos depois teria que abandonar o futebol Por causa de cirurgias mal sucedidas no joelho esquerdo Com 29 anos da época, Giba ficou arrasado Você fica decepcionado da maneira que as coisas acontecem Porque você tem sonhos, você tem planos E de repente você vê esses sonhos, esses planos De uma maneira rápida, terminarem, não é? Mas acho que faz parte do passado Giba continua ligado a esse passado através de um processo que move na justiça do trabalho contra o Corinthians Mas ele prefere pensar pra frente Deus está me abençoando e eu estou encontrando dentro do futebol como treinador Um novo caminho, um caminho de vitórias, um caminho de muita alegria A nova carreira tem sido mesmo abençoada Em menos de um ano como técnico, Giba disputou dois títulos E ganhou os dois, campeão da série B1B paulista e agora da Copa São Paulo E esse último logo contra o Corinthians Numa final nervosa, ele teve que enfrentar pela primeira vez A força de uma torcida que já esteve a seu lado Eu tive cinco anos ali dentro Com aquela torcida empurrando a equipe Era uma necessidade de um controle emocional muito grande Do atleta que está dentro de campo Então eu encarei a vitória Sobre a equipe do Corinthians Ganhar esse campeonato No último jogo contra o Corinthians Como o maior prêmio, a maior prova Que eu poderia colocar esses atletas Provou também que Giba está pronto Para outros desafios Tanto que este ano Deixa a garotada para assumir o time profissional do paulista Será que vai ser a mesma coisa? Eu fui atleta há muito tempo, né? Eu estive aqui dentro jogando Eu sei tudo o que eles pensam Aliás, eu já sei antes do que eles pensaram Eu já estou sabendo o que eles vão pensar Confiança, trabalho e fé Time dirigido por Giba tem que ter essa cara Porque foi assim que ele driblou os problemas E segue como vencedor O gueto a rua a pé Eu vou andando a pé Pela cidade Bonita O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém se dá E a força, a energia Vem do furacão baiano Daniela Mercury Em cada show, a disposição de um atleta Daniela, você já pensou em usar Essa disposição, energia, força toda Esse gás todo que você tem Para praticar o esporte? Eu sei que a dança não é um esporte Apesar de ser muito parecido com a ginástica alímpica Com a ginástica rítmica Mas nós temos também um trabalho físico intenso Um trabalho de atleta Precisa ser um trabalho aeróbico forte Precisa trabalhar com uma musculatura Também preparada, condicionada Precisa todo um trabalho em recuperação de musculatura Para estar fazendo shows E menino de esporte Fazia algumas coisas na escola Vôlei, futebol Eu adorava Tinha campo de futebol no fundo da minha casa Até hoje eu adoro Hoje em dia eu dou continuidade a isso Através de shows Porque eu danço O tempo inteiro são duas horas dançando Perco dois quilos por show Para isso eu preciso fazer uma recuperação muscular Alongamento antes do show Alongamento depois do show Trabalho às vezes na piscina também Para poder fazer um relacionamento muscular E fazer uma recuperação E no momento que eu não estou fazendo shows Eu tenho que fazer a preparação Através de exercícios de dança E uma boa corrida de 40, 50 minutos Meu treinador está querendo me inscrever Em uma prova de 10 mil metros Porque ele disse que minha capacidade aeróbica está muito boa Ele disse que me deixe que está boa Respirar o amor Aspirando liberdade Eu tive um prazer de curtir os três jogos finais da Copa do Mundo A semifinal, a final e uma partida azeriou Ainda tive o desafio de ficar dentro da torcida da Itália Convencendo os italianos a mudar de ideia Itália e Argentina? Tinha vários argentinos sentados juntos com os italianos Os argentinos não são muito simpáticos à noite Mas são coisas de futebol Certo, certo Concorrem muito conosco Mas como eu sou muito conhecida na Argentina Consegui convencer alguns argentinos Até o meio do jogo a torcer pelo Brasil É isso, na final Aí eu disse, vamos, vamos para o Brasil Roberto Baggio, vai fazer novela Aí eles riam, achavam engraçado Foi completamente afônica Eu achava tanta graça das brincadeiras que eu fazia Porque eu sou uma torcedora apaixonada Com gritos Estou dizendo que eu saí da Copa do Mundo Dos três jogos completamente sem voz Ainda fui festejar junto com a turma toda na rua É? É E torcedora apaixonada no Brasil? Torcedor para ver um tria-lete passar Para ver se eu ia puxar a torcida lá E aqui no Brasil, você torce para quem? Eu torce pelo Vitória, na Bahia Eu fui super feliz que chegaram do deserto É? Eu aposti por ele na Copa E fiquei muito feliz de estar agora Fazendo parte do Vitória, voltar para a Bahia E eu encontrei com ele esse dia no avião Pedi autógrafo para meus filhos, para mim Quantas horas? Se tu faz o tempo Logo traz ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Eu tenho um avô que tem 101 anos E eu aprendi a torcer pelo Vitória por causa dele Todos os dias, de manhã, às 6 horas, ele ligava a resenha Eu acompanhava toda a trajetória do time Eu adoro esporte Acho que talvez seja uma música Uma outra coisa que tem unido os povos do mundo E é lindo ver a arte que existe no coração de todos os atletas Com todas as sutilezas que o esporte traz Do movimento, da inteligência De um charme que eu acho que o brasileiro tem As meninas do vôlei A força da mulher brasileira Junto com o seu charme Junto com o que a gente traz Eu acho que é um país da música, sem dúvida Da música, do futebol Hoje de vários outros esportes Então estamos vendo o Brasil se destacar em muitos esportes Eu tenho saudade de ver Ayrton correr Eu tenho saudade também de ver As cenas lindas dos jovens de vôlei Cheguei a me arrepiar Nas últimas Olimpíadas Das mulheres jogando A raça que marca a força, a fala Na hora que ela tinha que conseguir Vencer a seleção de Cuba E toda aquela angústia Eu me solidarizei muito com ela Eu tenho que entender em todos os jogos Vá, são mulheres A violência que por um lado a gente não quer lembrar E por outro lado a capacidade de reação delas De luta Inclusive falam isso no show Eu quero ver a torcida Quero ver a torcida brasileira aguentando a mão Então eu vou chamar o povão Para dançar comigo Eu chamo pelo esporte Brinco com o nome dos times de futebol E cadê a torcida? Cadê a torcida do seu time? Ele levanta no chão com uma garra Como se estivesse torcendo pelo seu país mesmo E é muito lindo Isso te emociona? Você chega a arrepiar? Me emociona muito Azul é a cor do país E cantando ele diz Que é feliz e chora Claro que a gente só chora de alegria O esporte, a música Um reforço, uma autoestima Para o povo Um retorno Das nossas possibilidades como seres humanos Muito bonito Eu sou apaixonada pela seleção de 70 Eu adoro os dribs É aquele jeito parceiro E alucinante de jogar futebol Eu acho que a turma também jovem Sabe fazer isso Com muito swing Com muito charme também Cada jogador novo O próprio Bebeto Tem esse jogo O Mário nem se fala, né? Porque, ó Com aquela manha dele Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai E acaba chegando lá no gol Quanto tempo tenho Pra matar essa saudade Meu bem, o seu É pura vaidade Eu acho que o esporte e a arte Não podem estar longe dos currículos das escolas E eu torço muito Também como embaixadora do INSEC Pra ver todos os nossos crianças na escola Busquem ver os seus ídolos Sejam na música Sejam no esporte E buscarem Fazer música Numa lata Como os baianos aprenderam a fazer, né? Se a gente não tem o tambor A criatividade também Faz com que Vocês crianças Ocupem a cabeça Com uma coisa bem gostosa Que é bem cara Em cabeção Sou ariano topo Vivo de amor profundo Eu, pessoalmente, como baiana Estou criando a cumplicidade com a luta do povo carioca Pra trazer as alinteiras pra cá E pra toda a revitalização da cidade, né? Uma cidade tão linda Que nós queremos ver cada dia mais maravilhosa E eu acho que 2004 vai realmente, assim, coroar a beleza dessa cidade Em todos os sentidos Qual a cor dessa cidade? A cor dessa cidade? Eu acho que é vermelha a cor do cartão Ele foi um atleta espetacular Um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro Um homem preocupado com as questões sociais do mundo em que vive Hoje, a imagem dele está arranhada por uma condenação por tráfico de drogas Reinaldo, que já foi rei, quer recuperar a majestade José Reinaldo de Lima Craque, genial com uma bola nos pés Artilheiro, contestador Um jogador que o futebol mineiro não tem como esquecer jamais Em 31 anos de Mineirão Ninguém conseguiu fazer mais gols no estádio do que ele Ao todo foram 152 Na história do campeonato brasileiro Também nenhum atacante conseguiu igualar a fantástica marca de 28 gols Alcançada pelo Rei do Galo em 77 Reinaldo, rei Rei dos gols, dos lances fantásticos Mas também de um triste destino Há 10 anos, Reinaldo deixou os campos Foi eleito deputado estadual pelo PT em 90 Mas não conseguiu se reeleger Desiludido, se entregou ao vício